Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com a artista plástica aqui do Jacarei, a Luciana Marinho. Luciana, para a gente retomar a nossa conversa, vamos mostrar algumas fotos do seu trabalho aqui na cidade de Jacarei. Vai falando para a gente do que se trata. Ah, então, essa coleção é a coleção Terezas. Tereza era o nome da minha avó, também Tereza de Benguela. E essas são mulheres, eu retratei mulheres africanas em várias cores. Foi um trabalho para uma exposição, elas são em MDF, e aí eu faço as pinturas. E não só pintando, também colocando, tem umas que tem tecido africano, tem detalhes. Vamos ver mais uma? Ah, esse aí é oficina de abaiomi. São as bonecas abaiomi. É um trabalho que eu tenho realizado também recentemente. Aí você está dentro de uma espécie de uma saia enorme, né? É uma saia de mais de 20 metros. Esse aí foi no Mave, estava com uma saia menor. Depois a outra a gente tinha feito no Parque da Cidade. Essa oficina de abaiomi, eu fui convidada para fazer na Cora da Mancha Verde, lá em São Paulo. Sim, foi lindo também. São bonecas, você falou? Isso, é a produção de bonecas abaiomi. São aquelas bonecas que existem algumas histórias, né? Dizem que essa história não é uma história verdadeira, fidedigna, mas é a que é utilizada, que as mães vinham nos navios, né? Naqueles benditos navios. E para acalentar as crianças, produziam, rasgavam as barras das suas saias e faziam bonequinhas com as próprias retalhos, né? De tecido da saia. Aí eu faço isso. Eu levo os retalhos e coloco para as pessoas. Geralmente falo que é para as crianças, mas as mães adoram, os pais também participam. E aí todo mundo, as próprias pessoas produzem suas bonequinhas abaiomi. Você conta um pouco da história também? Eu conto a história e aí vou contando a história e eles vão produzindo as bonecas. Vamos ver a próxima? Essas são umas esculturas, são em ferro também. Essas esculturas estão lá em São José agora, que foram para uma exposição lá, não busquei ainda. Vamos ver, tem mais aí? Tudo do mesmo? É, são as minhas. Essa é a coleção Terezas. Tem mais alguma? Não. E esses tipos de trabalho que você faz, de desenho ou da escultura também, como é a sua rotina de produção? Todo dia você tem um horário para fazer? Ou um dia só você consegue fazer tudo, o seu trabalho que você tem programado? Como é que funciona a rotina? Então, não tem rotina. Não tem rotina. Tem que ser o dia, assim, sabe? Aquela inspiração. E, geralmente, é quando eu tenho alguma coisa para resolver. É sempre assim, eu tenho alguma coisa para resolver. Eu acho que para fugir daquilo, para pensar melhor naquilo, eu vou lá, tiro a caixa de tintas, coloco lá e faço um monte de coisa. Vem uma inspiração, assim. E essas mesmo. Algumas é, por exemplo, tem dia que eu fiz três, sabe? E alguma começa a pintar um dia e demora um mês para concluir. Então, depende muito, assim. Depende do estado de espírito. É, depende do estado de espírito. E eu imagino também que o trabalho para fazer isso, que você falou, é um trabalho enorme. E depois as pessoas reconhecerem esse trabalho na exposição, né? Eu queria saber sobre retornos que você tem tido sobre a exposição, tanto do desenho como das esculturas, do seu trabalho em geral. Como é que é a receptividade das pessoas? Sim. As pessoas gostam, né? Eu fiz a última exposição agora, foi no espaço Lesix, no evento que teve lá, grande. E, assim, nossa, todo mundo adorou as esculturas, assim. Todo mundo ficou apaixonado pelas esculturas, pelos quadros também. Eu tenho um problema que eu não sei vender. E eu adoro produzir as peças. Então, teve uma época, assim, que eu tinha uma parede enorme na minha casa. Era todinha cheia. E o mais interessante, assim, eu não gosto de muito. Então, eu escolhi uma parede para colocar todas. Porque eu não gosto de muita coisa pendurada, colorida. Olha só, né? E as pessoas gostam muito. Então, assim, sou sempre convidada para levar as peças para alguma exposição. Então, tem algumas peças que eu doei. Você não vende? Então, eu vendi poucas, assim. Primeiro, porque tem toda a questão, assim, sentimental, um pouco, né? O apego. E também, eu penso assim, eu não consigo fazer uma coisa em grande quantidade para ser vendida enquanto artesanato. Eu, enquanto, né, professor de arte, artista plástica mesmo, eu não consigo, né, assim, uma coisa produzida em grande escala para você vender a 50 reais. É, porque se a gente for pensar assim, essas peças que você faz são peças únicas, né? São peças únicas. Então, assim, se for para eu vender por um valor que eu acho que não é aquele, eu deixo lá em casa. E quando alguém convida para alguma exposição, eu levo, porque daí eu já tenho elas ali. Mas, é, a gente tem que desapegar, né? Eu quero fazer uma promoção aí. Você usa muito a rede social para divulgar seu trabalho, por exemplo? Eu tenho uma página que é dessas peças. Eu tenho uma página no Instagram. Eu não tenho mexido muito nessa página. Eu não tenho produzido muitas dessas obras agora. Mas tem, assim, mas eu não divulgo, assim, para a venda. Fica lá como exposição mesmo. Mas se uma pessoa, por exemplo, pede uma encomenda para você de peças, aí você faz e vende o preço normal. Aí o preço que você dá para a pessoa. É, porque a pessoa encomendou, ela quer aquela peça, aquele valor, né? Aí, sim. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre o Bloco da Lua. O que é isso? O Bloco da Lua, assim, eu, aquariana, né? Faço aniversário dia 14 de fevereiro. Então, sempre quis fazer uma bandinha no meu aniversário. Aí, quando chegou em 2018, eu falei, é agora. Aí, foi o primeiro aniversário que eu fiz, assim, como bloco. Mandei fazer uns abadás. E aí, foi um grupo de, sei lá, umas 30, 40 pessoas. Aí, desde então, todo ano eu faço um bloco. Aí, ano passado, teve o edital dos blocos, né? Eu escrevi, e aí nós fomos contemplados. Fui contemplado para fazer o Bloco da Lua. E esse ano, de novo. Então, já tem data, né? Vai ser dia 13, o Bloco da Lua. Agora, na terça de carnaval, né? Na terça de carnaval. E aí, só vem crescendo. Esse ano, mandei produzir sem abadás. Sem abadás. Daí, você não doa, né? Você vende? Não, eu dou. É? É. Eu dou os abadás, né? Conto com alguns patrocínios também. Eu dou os abadás para os... Sempre começou, era para os amigos, né? E aí, vem o amigo do amigo do amigo. E aí, por exemplo, do meu trabalho, né? Então, ano passado foi lindo, assim. Pessoal do meu trabalho, você olha, assim. Pessoal dançando daqueles jeitos. Que são os coordenadores, os coordenadores das escolas. E estão todos os diretores de escola. E todo mundo pulando, se divertindo. Essa parte também de levar, né? Uma coisa, um momento mais, assim, de descontração, né? É importantíssimo também. Então, assim, o ano inteiro, meu trabalho, eu só falo assim, Lu, quando vai ser o Esquenta? E assim, o Bloco da Lu tem sido um sucesso. Crescendo a cada ano. E esse ano, a gente vai... E esse ano é só terça-feira de carnaval? O meu bloco é só na terça. Mas, assim, vai ter vários blocos durante todo o carnaval. Bloquinhos que vão sair de várias partes aqui do centro. O Bloco do Vila Branca. E nós vamos... A gente pretende participar de todos. E quem que canta lá no seu bloco? Meu bloco é o Maurinho de Jesus. O Maurinho de Jesus, ele é um intérprete, é um compositor de São Paulo. Esse ano, inclusive, ele vai compor um samba especialmente para o Bloco da Lu. E aí, ele vem para cantar para a gente sempre. Desde o ano passado ele começou, todo ano ele... De certa forma, o carnaval nunca saiu de você, né? Nunca saiu, né? Não, não. E eu sempre falo isso. Muito da minha veia... Está ligado. Porque a minha veia artística vem disso. Você já foi assistir em São Paulo, no Rio de Chile? Já, já fui. Já fui em São Paulo. Sempre participei na produção do carnaval aqui. Claro, há setos anos em que eu era rainha do carnaval, depois participei na produção. E não tinha ido ainda. Por conta do trabalho aqui, eu não tinha tido a oportunidade de assistir um carnaval em São Paulo, no Rio. Quando eu fui a primeira vez, meu Deus, que mágico. Sabe? Que mágico. É diferente quando vê na televisão, né? É diferente quando vê na televisão. Até porque você não consegue ver tudo, né? Como vê na televisão. Mas, assim, estar lá pessoalmente é maravilhoso. Está certo. Eu quero agradecer a sua participação por ter vindo aqui falar um pouquinho da sua história para a gente. Parabéns pelo trabalho que você tem desenvolvido. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela sua participação. O Gente de Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.